Assédio Moral, sim. Assédio Moral, sim, eu passei. No SBT. Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui. Esta é a Rádio HDH. Esta apresentadora que fala em entrevista ao Portal Terra, no programa Sala de TV, é a Márcia Goldsmith, que hoje mora na Espanha. Ela respondia a pergunta dos jornalistas a respeito de sua carreira. E o Jeff Benício fez uma muito específica a respeito se ela já tinha sofrido algum tipo de assédio em alguma emissora de TV que ela trabalhou no Brasil. Ela trabalhou há algum tempo no SBT e também na Band. Virou trend. Dá um play. Mas antes de eu dar play nessa entrevista da Márcia Goldsmith ao Portal Terra, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Vamos então ver o que a Márcia Goldsmith tem a dizer. Dá um play. Assédio Moral, sim. Assédio Moral, sim, eu passei. No SBT. Assédio Moral, eu passei no SBT. Forte. Terrível. Que me levou para seis meses de depressão. Enquanto eu estava fora do ar... Desculpa, eu pudei arrumar aqui o vídeo. Enquanto eu estava fora do ar, eu até fiquei acamada praticamente seis meses. Foi bem chato. Na Band, assédio sexual, não. Aliás, acho que é difícil ser na Band, pode ser que tenha, mas... A Band é uma emissora de família, né? Do Saad, que são coisas muito incríveis mesmo. Agora... É impressão minha ou a Márcia Goldsmith ficou meio inquieta, meio perturbada com esta pergunta? Você teve a mesma sensação? É, tive uma situação bastante... Parece que você está querendo falar alguma coisa e está pensando. É, tive uma situação bastante delicada, mas... É, estou pensando, é. Eu tive uma situação bastante delicada, mas eu não saberia dizer o nome. Mas qual foi a situação, sem citar o nome da pessoa? Acho que foi um abuso emocional. Acho que foi um abuso emocional. Sim. Estranho. O que será que deixou a Márcia Goldsmith meio perturbada, né? Ela vinha bem na entrevista, mas chegou num momento ali que ela se perdeu. Não sei se ela pensou, falou assim, acho que eu estou falando demais. O jornalista, o Jeff Benício, até tentou meio que acomodá-la de novo na pergunta, mas a Márcia não entregou. Você tem algum palpite? Curta, compartilhe e, principalmente, comente aqui. Vou te pedir o que eu sempre peço também. Se inscreve no nosso canal. Vem pra tropa. A Rádio HDH fica por aqui e até a próxima história mal contada. E aí E aí E aí E aí